Fui na cozinha fazer o almoço mardita da pulga mordeu meu pescoço Depois do almoço tomando café Mardita da pulga mordeu meu pé Fui no telhado matar uma melha Mardita da pulga mordeu minha orelha Na hora da janta comendo chuchu Mardita da pulga mordeu meu dedão Rafa! Eita pulga triste rapaz Sai pra lá jacaré Como pula como se agita Como é marvada essa pulga mardita Fui no cinema com a marieta Mardita da pulga mordeu sua bochecha Mardita da pulga me entrou na cueca E na malheta entrou nas orelha Oxê! Fui lá na sala buscar meu cavaco Mardita da pulga mordeu meu sovaco No futebol encontrei genital Mardita da pulga mordeu de montão Mardita da pulga Mardita da pulga Mardita Eita pulga triste rapaz Como pula como se agita Como é marvada essa pulga mardita Como pula como se agita Como é marvada essa pulga mardita Tava tomando café da manhã Mardita da pulga mordeu meu tchan Fui no mercado paga-se eu já sinto Mardita da pulga mordeu minha irmã Pus a cabeça no meu cabeceiro Mardita da pulga mordeu meu caseiro Puga Mardita me morde, aculcunda Me morde nas costas, segunda, segunda É brincadeira o negócio desse rapaz Como pula como se agita Como é marvada essa pulga mardita Como pula como se agita Como é marvada essa pulga mardita Como pula, como se agita Como é marvada essa burga madica Pega a puta rapaz, olha lá O chique, não deixa escapar Bata ela, sai jacaré Vamos lá!